Uma triste notícia para falar para você, uma bebê, gente, olha só, uma bebê de 10 meses morreu e os pais dela ficaram feridos em um acidente entre dois veículos na BR-259 na cidade de Galileia. Que triste notícia para a gente começar o balanço geral dessa quarta-feira. Segundo o boletim de ocorrência, o motorista do carro perdeu o controle da direção e bateu contra um caminhão. Quem vai contar mais detalhes desse acidente que, infelizmente, tirou a vida de uma bebê de 10 meses, está aqui na tela comigo, Ivan Duarte. Bom dia para você. Oi, Saulo. Bom dia para você também. Bom dia a quem está em casa acompanhando o Balanço Geral. Infelizmente, essa bebezinha de 10 meses veio a falecer. Este trágico acidente aconteceu no quilômetro 108 da BR-259, ali bem próximo à Galileia. Conforme relatado pelo motorista do caminhão ao corpo de bombeiros, o veículo que a bebê estava com o pai e a mãe rodou na pista e acabou sendo atingido pelo caminhão que ele dirigia. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Galileia e, em seguida, transferidas para o Hospital Municipal de Governador Valadares em estado grave. Foi lá que a bebê faleceu. Os pais seguem internados no Hospital Municipal de Governador Valadares e o estado de saúde é estável. No momento do acidente, devido às chuvas, havia lama na pista onde tudo aconteceu. Foi realizado o teste de bafômetro, Saulo, no motorista do caminhão e ele deu negativo. Já no condutor do veículo, não foi possível realizar o exame porque ele já havia sido levado para o pronto-socorro. Mas a gente dá essa notícia triste, Saulo, fazendo um alerta, né, a quem vai passar aqui pela nossa região, que as BRs são muito estreitas e tem trechos muito sinuosos. Então, se você vai viajar, vai passar por aqui, verifique as condições do seu carro, veja se ele está em boas condições de tráfego, fique muito atento às placas de sinalização de velocidade até quanto você pode trafegar. E, claro, dobre muita atenção porque aqui é sempre atingido por fortes chuvas e a gente sabe que direção, tempo nublado, chuvoso, com neblina, piora muito a situação e o perigo é constante, né, Saulo? Verdade, Ivan. Obrigado pelas suas informações. Por enquanto, a gente conversa ainda nesta edição, a gente viu nas imagens que a pista da BR-259 estava molhada. Provavelmente chovia na hora desse acidente, a gente não sabe quais foram as causas para esse acidente, mas provavelmente, provavelmente a chuva, a pista molhada, o sereno, pode ter contribuído, né? Porque se numa pista seca é difícil parar um veículo, imagina numa pista molhada. Infelizmente, uma bebê de 10 meses, gente, nem um ano de vida ainda morreu nesse acidente. Os pais estão internados no hospital de Governador Valadares. A gente torce para que eles se recuperem, mas a perda é irreparável, irreparável para essa família. Não só para o casal, mas para toda a família, né, que perdeu essa filhinha aí de 10 meses. A gente não sabe se existem outras situações que podem ter contribuído para esse acidente. O caminhoneiro, segundo a Polícia Militar Rodoviária, o teste do bafômetro deu negativo, mas infelizmente, infelizmente, esse acidente está chovendo muito na região. Começou a chover aqui em Governador Valadares, pingando fraco, mas está chovendo. As pistas das rodovias estão molhadas, muita tensão. Se você for viajar, se você for para outra cidade perto ou longe, vá devagar, não tenha pressa. Não tenha pressa, como o Ivan Duarte disse, verifique antes as condições do seu carro, pneus, a situação dos limpadores do para-brisa, verifique a situação dos freios, porque mesmo em pista seca, mesmo em pista seca, a gente exige muito do veículo. Agora imagine em pista molhada. Infelizmente, esse acidente aconteceu próximo à Galileia, na BR-259, onde uma bebê de 10 meses não resistiu ao acidente. Infelizmente.